Bom, e agora vamos fazer uma viagem no tempo. Pela casa já passaram mais de uma centena de concorrentes, mas há uma que bateu forte cá dentro e agora bate forte lá fora. A Fanny foi convidada para entrar na Casa dos Segredos Francesa, que também está a dar agora a casa e a Fanny. E foi com grande emoção que a Fanny recebeu em Paris a visita da nossa querida voz. Esta é a voz. Fanny, conte-me tudo. Fanny. Aposto que este silêncio são muitas saudades da voz. Tenho muitas saudades tuas. Fanny, anime-se. São lágrimas de alegria, vós. Tenho muitas saudades tuas. E eu estou cheio de orgulho de si, Fanny. Como tem passado na casa? Tenho passado bem. Acho que estou a ser eu mesma e tenho-me divertida. Pelo menos tenho tentado. Conte-me coisas. Como é que é a voz francesa? A voz francesa é um bocadinho mais fria que a sua. Não é difícil. A minha é tão doce. Pois é, é muito doce. É muito meu amigo. Eu gosto muito de si, vós. Eu também gosto muito de si. Fanny, vou dar-lhe uma missão. A Casa dos Segredos 6 já começou. E quero que deixes uma mensagem a todos os concorrentes. A mensagem que posso deixar a todos os concorrentes é divirtam-se ao máximo. É uma experiência única. E quem sabe possam vir a ter a mesma experiência que eu aqui na França. Divirtam-se. Respeitem a voz, ouçam a voz e sejam vocês próprios. De coração, sejam vocês próprios. É o melhor segredo. É serem vocês mesmos. Fanny, desejo-lhe... Eu quero ser sempre a primeira no seu coração. Vai ser sempre a primeira no meu coração, Fanny. Fanny, desejo-lhe a maior das sortas. Bonne chance. Um beijinho, vós. Um beijinho grande para si. O Tudo, por Oara. O Tudo, por Oara. Um beijinho grande para si. Um beijinho grande para si. Um beijinho grande para si. Um beijinho grande para si.